O grupo de trabalho reúne integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, da Pastoral do Migrante da Igreja Católica e várias outras entidades ligadas a ações sociais. A principal reclamação da equipe é que já se passaram 22 meses. O governo federal já enviou 743 mil reais e até agora o governo do estado não implantou o CRAI, Centro de Referência e Acolhida para Migrantes e Refugiados em Florianópolis. A Pastoral do Migrante segue fazendo os atendimentos de forma voluntária na sala de uma igreja na capital, com o apoio de estudantes da UFSC. Nos últimos três anos já foram atendidas em torno de 10 mil pessoas, a maioria do Haiti. A sala é bastante pequena, temos apenas dois computadores, uma impressora, isso acaba acarretando no atraso do atendimento, às vezes a gente não consegue atender todas as pessoas que chegam. É importante ressaltar que em dias de grande fluxo de atendimentos a gente atende em média 50 pessoas. Então, para a estrutura que a gente tem hoje, é impossível fazer um atendimento completo. Uma representante da Diretoria de Direitos Humanos do Governo do Estado participou da reunião, mas não quis gravar entrevista. De acordo com ela, o governo federal travou a liberação dos recursos, exigindo mudanças em alguns pontos do convênio assinado em janeiro do ano passado. Mas, segundo a representante do governo, as alterações já foram feitas e dentro de poucos dias a verba poderá ser utilizada. Os representantes da Comissão de Direitos Humanos ameaçam acionar judicialmente o governo do Estado. Pode ter toda uma necessidade de fazer um termo de ajuste de conduta, um acerto que o próprio judiciário entre e faça as duas partes acertar isso de uma vez por todas. Porque é uma das grandes demandas, a principal demanda hoje do Estado de ter um centro para acolher as pessoas dos imigrantes, que hoje não tem, está sendo feito pela CNBB, aqui pela Arquidiocese de Florianópolis, e não é papel, é um papel de Estado, de política pública.